As imagens mostram quando o criminoso chega tranquilamente com um capacete na mão e vai em direção a uma moto O veículo estava estacionado em frente a uma praça no bairro Fundinho, região central de Uberlândia Em segundos e com a ajuda de uma chave, o criminoso dá partida no veículo e foge A moto era utilizada pelo Kevin para trabalhar e descobriu o furto na hora de ir embora Por volta de umas 8 horas da manhã eu cheguei, estacionei a moto, olha que eu olhei a câmera aqui e cara, pensei que não ia acontecer alguma coisa dessa aqui Geralmente as motos ficam travadas aqui, mas pelo ambiente que aqui é, não me preocupei Eu trabalhei por volta de umas 45 horas que aconteceu o furto, eu saí daqui do trabalho por volta de umas 15 horas Cheguei aqui, a moto já não estava O prejuízo chega a quase 6 mil reais A moto era de um conhecido que havia emprestado o veículo para que Kevin pudesse trabalhar É uma moto emprestada, já tinha comigo mais ou menos 2 anos, estava comigo E agora é de ônibus, porque esse cara me deixou realmente na mão E trabalha, acorda cedo para trabalhar e inclusive às vezes eu pego o dia todo, é meio complicado agora Um boletim de ocorrência foi registrado, a moto é uma Honda Bis com placas HCD 6815 Uma moto Bis, ano 2005, verde, está bem arrumadinha, inclusive eu ia entregar mês que vem ela E agora é o filme dela E agora é o filme E agora é o filme